Um festival de filmes percorre o país com o tema deficiência. Esta semana chega a São Paulo. O Assim Vivemos é todo adaptado. Praça dos Três Poderes, capital federal. Lá vem Johnny dos Santos dar uma voltinha. Logo que desce do ônibus, encontra um primeiro obstáculo, o meio fio. Uma das rodas da cadeira patina e com certa dificuldade ele consegue descer. Mas para chegar até a praça, Johnny precisa subir outro meio fio. E tem que contar com a nossa ajuda. A área de 280 metros quadrados não tem sequer uma rampa. Tristeza, né? Por isso que muitos deficientes ficam em casa, nem saem. Justamente por causa disso. Quem não tem alguém pra sair com ele. Rodoviária do plano piloto, por aqui passam 600 mil pessoas todos os dias. O Palhaço Almeida é um desses passageiros. Ele encontra poucas rampas para circular. É obrigado a dar grandes voltas para chegar e sair do local. São muito poucas as rampas. É muita dificuldade para o deficiente físico para os cadeirantes. Principalmente os elevadores, nem sempre está funcionando. Segundo o IBGE, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A visual é a mais comum. Há dois anos o Brasil criou este estatuto que diz. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. As vias públicas, os parques e os espaços de uso público deverão ser adaptados. É devendo o Estado, da sociedade e da família, assegurar a pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos. No caso da lei da acessibilidade, quem deixar de cumpri-la, primeiro ponto, está cometendo uma discriminação. Então, ela vai responder por isso. O segundo ponto é que ela, não cumprindo a lei, está cometendo um ato de improbidade administrativa. E o terceiro ponto que nós também podemos analisar é que, se a pessoa não cumprir a legislação, ela sofrerá sanções dos órgãos de controle externo. Por exemplo, o TCU pode ir lá, aplicar uma multa. Por quê? Porque não foi aplicada a lei de acessibilidade como deveria ter sido aplicada. Este festival de cinema, que percorre algumas capitais, dá o bom exemplo. Todos os filmes abordam algum tipo de deficiência. O festival é adaptado para quem tem algum tipo de deficiência. O catálogo com os filmes é em braile. Os cegos também podem usar este fone de ouvido para ter a audiodescrição do que está na tela. Para os surdos, há uma legenda que é um pouquinho diferente da do filme comum. Além de elas existirem até nos filmes brasileiros, que é necessário para as pessoas surdas, elas mostram indicações de ruídos, indicações de música e o personagem que está falando quando ele não aparece na tela no momento em que está falando. Esta turma de estudantes aprovou a iniciativa. A cidadania melhora um pouco. Eu acho muito importante porque as pessoas com deficiência não são representadas direito. As instalações do cinema também seguem os princípios da acessibilidade. Não há obstáculos no chão. A sala de exibição reserva espaço para os cadeirantes. Infelizmente, nós somos um país que ainda está um pouco atrasado nessa questão de acessibilidade, de direito da pessoa com deficiência. Mas a gente acredita que pode melhorar, que tem de melhorar. Até com um festival desse é um avanço. Esse festival veio para inspirar. Ele veio para dar visibilidade às pessoas com deficiência e mostrar que as grandes questões humanas são as mesmas para todo mundo. O amor, a autonomia, a vontade de construir uma família ou de ter uma rede de amigos e ter uma vida independente. São as grandes questões humanas.